E aí galera, beleza? Sidney Santos aí mais uma vez fazendo vídeo para o canal, né? Hoje eu vou falar rapidamente sobre as empilhadeiras aí retráteis, né? Falar um pouco sobre o rádio de giro e a funcionalidade do equipamento, beleza? Quero agradecer a você que está sempre comigo no canal, você que se inscreveu aí nos últimos dias, né? Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado por fortalecer o canal. Um canal aqui que a gente sempre troca ideias, troca informações sempre relacionadas à nossa profissão aí que é operador de empilhadeira, mas também que envolve tantas outras, né? Como área de logística, área de segurança do trabalho, até mesmo área de mecânica, de manutenção. Beleza? Tamo junto? É isso aí, então hoje eu vou falar sobre o rádio de giro. Eu vou começar falando sobre o rádio de giro dessa empilhadeira aqui, a combustão, né? Lógico, depende da capacidade de carga, depende do tamanho, mas a maioria desse tipo de empilhadeira, a contrabalançada, né? Vamos dizer assim, ela precisa de um rádio de giro de 4 metros, né? Para ela poder fazer o giro ali, o operador poder trabalhar sossegado, né? 4 metros. Então, se você ver uma empilhadeira ali de 2,5, 3,5, você já vai saber que ela vai precisar mais ou menos de 4 metros de distância entre o corredor, entre parte ou onde você vai entrar ali para trabalhar com ela, beleza? 4 metros é assim para você ter uma folguinha ali de segurança, né? Acho que uns 10 centímetros de cada lado ali para você conseguir virar tranquilo. Agora falando de empilhadeira retrátil, né? Essa medida já cai, a medida de raio de giro ela já cai. Eu particularmente, eu sou apaixonado por empilhadeira retrátil, aliás, eu sou apaixonado por empilhadeira, por esse tipo de equipamento. Eu acho que foi uma evolução em tanta, né? Desde que foram criados lá em 1917 até hoje, eu acho que a revolução industrial, ela ganhou muito, né? Com a invenção das empilhadeiras. Então, eu sou apaixonado, mas enfim, pela empilhadeira retrátil, eu tenho uma queda maior, vamos dizer assim. Eu gosto muito de operar esse equipamento, eu acho que ajuda o operador, ajuda a empresa, ajuda a produção, é bem pensado o espaço físico dela, enfim. As empilhadeiras retrátil que chegaram, né? Foram criadas mais ou menos ali em 1970. E já no Brasil começou a chegar ali em 1980, 1990, já começou a chegar alguns tipos desses equipamentos aqui. Eu tive a oportunidade de operar um equipamento retrátil, uma empilhadeira retrátil, ali numa empresa que eu trabalhei, uma empilhadeira de 1986. É, uma empilhadeira, pensa... Empilhadeira, não é que eu vou falar ruim, mas pensa uma maneira difícil de operar, né? Era uma empilhadeira que tinha um volantão gigante, né? Eu não me lembro se a marca era Lyft ou era Maze ou era Toyota. Eu trabalhei com esses três tipos, mas essa que eu tô falando especificamente, eu não vou me lembrar qual marca que era. O volante era gigante, duro de você mexer com ele, eu não sei se a direção, como que era que funcionava ali o sistema de direção dela. Duro de mexer, o banco não era ergonômico, não ia nem pra trás nem pra frente, era só uma almofadinha ali. E você olhando entre a torre aqui você não conseguia ver nada, era difícil você enxergar a lança, né? Ela não tinha deslocador, né? Era assim, era... Hoje as empilhadeiras de hoje são, né? Como que eu vou falar assim, então, é... Baba, né? Filé, como que eu vou dizer, filé. Hoje as empilhadeiras de hoje é tecnologia, ergonomia, então... Tem gente ainda que reclama, ah, empilhadeira ruim. Não, mas de hoje, comparado com as de antigamente, melhorou muito a questão de ergonomia, segurança, enfim... Tecnologia melhorou muito. Mas beleza, então eu sou apaixonado por empilhadeira retrato, então eu gosto de ter alguns cuidados. Principalmente bateria, né? Bateria de empilhadeira, você tem que ter cuidado, né? Cuidado extremamente, saber na hora de carregar. Principalmente essas de chumbo ácido, né? Tem elementos ali, então... Saber carregar, saber fazer o descanso, enfim, seguir todos os procedimentos para que você não venha queimar módulo, queimar controlador, acabar com a sua empilhadeira por causa do mal uso da bateria, beleza? Enfim, mas eu vou falar mais ou menos do raio de giro dela. O raio de giro de uma empilhadeira retrato, né? Como saber o raio de giro? A maioria das empilhadeiras retrato, de um raio de giro de 3 metros, né? Você consegue ali já fazer o raio de giro com segurança, de 3 metros para frente. Então, se você tem um espaço ali no corredor de 3 metros, eu falo entre partes, né? Porque se você tem uma estrutura ali, os partes, ele vai ficar para fora, tipo uns 10 centímetros ali para fora, de cada lado. Então, você tem que ver 3 metros mais ou menos, né? Até 2 metros e 90 você já consegue virar. Mas 3 metros você vai ter mais segurança. É, entre partes, para você conseguir ali fazer, né? O raio de giro ali, normal. Tem que a empilhadeira ali, gira e não vai ter problema. Não vai ficar manobrando nem para trás e nem para frente. Então, é isso aí. 3 metros você consegue manobrar bem, o operador consegue trabalhar tranquilo. Então, se você fazer a estrutura, na verdade, as empresas, né? Que montam a estrutura, a porta-pata, ela já tem essas medidas todas. Então, ela já sabe ali com 3 metros. Mas tem empresas que podem, né? Fazer um pouco mais apertado, 2 metros e 80. E ali começa a dificultar a vida do operador, começa a ter avaria, bater em estrutura, bater em piradeira, bater em material, começa a ter as coisas. Então, por isso é importante, né? Quando você for adquirir ou for trabalhar com equipamento desse, você tem em mente o raio de giro dela ali, fazer um teste. Eu, 3 metros, eu aconselho, já é uma boa medida, né? Para você trabalhar tranquilo. Beleza? E outra coisa para falar também da empilhadeira retrátil, elas, né? A maioria delas foram pensadas nos partes europeus. Ou seja, nos partes da Europa lá, que aqui no Brasil tem bastante parte europeu, já trabalhei. O que que acontece? O parte europeu, essa medida ali, assim, aqui, ela é menor. Ela tem 800 milímetros. Ela é menor comparada com o PBR, que tem 1 metro. Então, ele tem um encaixe, ele encaixa certinho aqui, entre a patola da empilhadeira. Ela entra, entra a patola. Então, o operador já consegue ali pegar no chão, ele não precisa levantar. Ele vai ganhar mais tempo, vai ter mais espaço para ele trabalhar e a empresa também vai ganhar com espaço. Então, ele vai pegar aqui, ó. Não vai nem precisar erguer muito e já vai poder sair com o PBR. Porém, o PBR, como eu falei, ele é 1 metro aqui. Então, se você trabalhar com o PBR, a maioria das empilhadeiras retrátil aqui no Brasil foi pensada por parte europeu. Então, você não vai conseguir colocar o PBR, é... Deixa eu ver se... Colocar o PBR aqui, entre a patola. Ele vai bater na patola. Então, o operador vai ter que levantar um pouco e puxar. Trabalhar com o PBR em cima da patola. Então, ele vai perder um pouco de tempo. Por isso que o operador, ele pega, ele erga em cima da patola e depois... Ele recua a lança para trabalhar com segurança aqui em cima. Beleza? Não sei se vocês estão conseguindo entender aqui com a miniatura. Mas é isso que acontece. Então, quando você for operar um equipamento desse, você vai saber que você vai ter que erguer o seu PBR. Para não acontecer acidente. E também, muito cuidado, né? A maioria dos acidentes com a empilhadeira retrátil, acidente é assim... Os incidentes, vamos dizer assim, acontecem com a patola. O operador, ele está trabalhando aqui e ele esquece dessa parte aqui da patola. Então, ele acaba chocando muito com o porta-parte. Com os famosos Mike Tyson ali, a estrutura que tem para defender ali os porta-parte. Então, isso acontece muito de bater, isso aqui. Então, o operador tem que estar sempre atento. Deixar ali uns 10 centímetros antes de chegar ali e avançar somente a lança. Para pegar o parte. Então, beleza. É assim, é muitas dicas que eu tenho para passar de empilhadeira retrátil. Hoje eu queria falar mais sobre o raio de giro mesmo. 3 metros ali você consegue virar normal, né? Fazer uma atividade normal com a empilhadeira. Então, vou deixar para falar sobre outras coisas em um próximo vídeo para não ficar muito longo. Beleza? Eu agradeço você que ficou comigo nessa manhã maravilhosa aqui, ó. Os passarinhos cantando, um solzinho entrando aqui pela janela. Muito bom. E bom dia para você. Muito obrigado por fazer parte aí do canal, por estar sempre comigo. Um abraço. Sidney Santos. É nóis. Compartilha esse vídeo aí com seus colegas. Falou? Uhul! Uhul! Uhul!